Muito bom dia, querido ouvinte, e a pergunta que eu mais escuto, que mais me fazem Padre, eu quero ser feliz, como é que eu faço? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Pra você encontrar a verdadeira felicidade, é preciso você se permitir curar Eu já disse aqui que não adianta você ter dinheiro, beleza, sucesso, poder, fama Se você não tem Deus, se você não tem Jesus Cristo, se você não tem paz Eu conheço algumas pessoas que já me falaram isso, padre, eu tenho tudo, mas não tenho Eu não tenho paz, padre, eu não sou feliz, eu tenho tudo, mas não sou feliz Tenho dinheiro, tenho casa, tenho isso, mas não sou feliz Aí depois devagarzinho você vai descobrindo que aquela pessoa é uma pessoa doente da alma Existe a doença do corpo, a enfermidade do corpo, mas existe a doença da alma Que pra mim é a pior de todas as doenças Meu irmão, eu te digo, pra você encontrar a verdadeira felicidade, é preciso se permitir a cura da alma Olhar para dentro de si mesmo com os olhos cheios de amor E aceitar o tratamento total Que só Jesus Cristo pode fazer pra você, ele que é o médico dos médicos Pra aceitar o tratamento, antes de mais nada, é preciso você se amar Amar o próximo, amar a Deus Se perdoar A perdoar o outro Se aceitar como é Aceitar o outro E se você não se ama Você vai cometer os mesmos erros Se você não se perdoa, se você não perdoa Vai cometer os mesmos erros Eu, na verdade, me preocupo com muitas pessoas que me dizem Padre, eu estou cheio de doença Eu não sei mais o que eu faço Pois é, quantas e quantas pessoas que vai se enchendo de doenças Por falta do quê? Por falta do amor Por falta do perdão A própria ciência já confirma isso Pra quem tem dúvida A ciência diz que a maioria das nossas doenças são doenças emocionais Doenças da alma Que, por sua vez, vai acarretando a uma doença do corpo É preciso assumir a sua dor É preciso assumir a sua insatisfação É preciso assumir as suas dificuldades, os seus erros Olhar pra Jesus Cristo e pedir pra ele ajuda O médico dos médicos Vem, Senhor, me cura Não adianta você colocar fardos pesados nos ombros dos outros Por causa do seu problema Não vai resolver Não adianta você apontar pro outro Olha pra você Olha pra você E peça ajuda Para aquele que só Só ele Pode resolver o seu problema Peça a cura do corpo e da alma pro Senhor Nesta manhã de hoje Aonde é que você precisa ser curado e curada? Vai lá, Jesus Cura onde dói Cura onde médico nenhum pode ir Cura, Senhor Cura este teu filho e esta tua filha Do corpo e da alma Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Um grande abraço do Padre Alessandro Campos E até amanhã, se Deus quiser